Eu vou jogar o bêbado de aéreo com a tibica, velho. Opa, escapou. Vai ser o outro bêbado de aéreo. Aqui, vai chegar. Socorro, portamentos do céu. Socorro, socorro, socorro. É, está aqui. Vamos subir. E esse daqui? E esse daqui? Abre! Bebê safado. Pegou safogada, chave. Nossa caneca. Nossa caneca. Eu vou achar o bêbado. Boa. Eu vou achar o bêbado. Boa. Eu vou achar o bêbado. Eu vou achar o bêbado. Isso é bêbado. E olha o bêbado. E olha o bêbado da minha música. Eu vou achar o bêbado da minha música. Atira, atira, atira. Boba. A boba tem. A boba tem que descontrole. Olha essa, bebê. Bougada. Bebê. Não, isso aqui. Levanta. Acertei. Levanta. Levanta. Aqui. Bem, eu disse. A do chão dirá o rei. Olha. Que susto. Aqui. É o cocodisco. Não, isso aqui. Não, isso aqui. Bebê tá dançando. Chorão. Agora. E fecha a porta. Jogou o que sabe? É bem que sabe. Se alguém só sabe. Tá cantada. Tá cantada. E levador. Tá mania. Levanta. Levanta. Agora sabe. Azul. Azul, rosa. Vai abrir. Aqui. Azul. Agora isso aqui. Agora aqui. Pinto. Ah, bebê. Isso azul. Sai do bebê. Ah. Ah. Vai ser muito. Dou aqui. Olha. É muita gente. Agora aqui. Ah, bebê. É bem grosa. Ah. Peguei. Vou jogar no início, bebê. Quatro. Zero. Três. Quatro. Três. Um. Sete. 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 Vou jogar no lugar. Certo. Certo. Vai. Vem, esquece. Vem, esquece. Vem, esquece. Vem, esquece. Vem, esquece. Vem, esquece. Vem, bebê. Sala. Pega esse rosa. Não. Não, mas ele é rosa. Não, mas ele é rosa. Agora isso aqui. Eu acho que ele é um pau. Agora é o bebê. O bebê é um pau. O bebê é um pau. Ah, bebe moço. Ai, bisous, abadour. É um pau. É um pau. Ah, a sua está chorando? Ah, bêbê. Cora caba de baú. Cora cabala. Amarelo Agora aqui Dois capas, não bebe Peguei Peguei Peguei, esteja Corre, corre, corre Corre, corre Não aqui Passa a erva do Aqui, não bebe Agora bota um jogo